DJ MJ, putaria griga, diretamente lá de Nova York Ela sai da zona norte, brota aqui no sul Ela sai da zona norte, brota aqui no sul Ela sai da zona norte, brota aqui no sul Colocadão na buceta das novas, vim com a xereca encima do peru Colocadão na buceta das novas, vim com a xereca encima do peru DJ MJ convocou as novinha Pegou a visão, papo de putaria Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, DJ MJ DJ convocou as novinha Pegou a visão, papo de putaria Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão DJ MJ, MJ Diretamente de Nova York Lá de Nova J Ela sai da zona norte Brota aqui na sul Ela sai da zona norte Brota aqui na sul Ela sai da zona norte Brota aqui na sul Ela sai da zona norte Brota aqui na sul Colocadão na buceta das novas Vem com a xerreca em cima do peru Colocadão na buceta das novas Vem com a xerreca em cima do peru Colocadão na buceta das novas Vem com a xerreca em cima do peru DJ MJ convocou as novinha Pegou a visão, papo de putaria Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão, pros irmão da firma Sentadão DJ MJ convocou as novinha Pegou a visão, papo de putaria Sentadão Pro irmão da firma Sentadão Pro irmão da firma Sentadão Pro irmão da firma Sentadão DJ MJ Diretamente de Nova York Lá de Lava Jazz